Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visita a Vila do Bispo, uma bela e bacana vila dentro desta área protegida. Com 60% da sua área inserida neste parque natural, o Conselho da Vila do Bispo é um dos poucos locais onde a natureza selvagem e o património histórico e cultural estão perfeitamente conjugados. Nesta vila, podemos visitar a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, conhecida pela pureza das suas linhas. Um interior decorado com belos azulejos do século XVIII e um altar em estilo parroco. Aqui perto, tu podes visitar a Torre da Aspa, o ponto mais elevado da costa Algaravia.